Olá a todos, hoje eu vou fazer a atualização da Fruta dos Milagres por estaquia Web Música, a página pediu para atualizar, então vou fazer uma atualização para vocês das estaquias só de Fruta dos Milagres A maior é essa daqui Tá num vaso, tem uns 5, 6 litros Tá bem grande Tem que pôr uma escora aqui para ela ficar reta Mas já tem fruto Tem um fruto ali Isso branco é adubação, é enxofre Então essa é a maior Tá com aproximadamente, quando eu fiz a... Deve colocar estaquia para enraizar, aproximadamente uns 2 anos já E tá bem grande Ó Aí aqui eu tenho outra Tá num vaso um pouco maior, mas a muda é pequena Tá com um pouco mais de um palmo Essa não tem fruto Aqui eu tenho outra Pequena Essa daqui tá com um palmo Tá bem pequena Mas são todas praticamente da mesma época Tem uma outra aqui Tá com uns 2 palmos e pouco Ó, tá bem grande Bem bonita Também é estaquia Então essas quatro estão aqui na laje No sol pleno Pega sol direto De manhã até final da tarde Aí eu vou mostrar as menores que estão ali Ó, essas daqui são menores Ó, essa daqui tá bem pequenininha Tem uns 10 centímetros Essa daqui Tudo por estar aqui Aqui outra Aqui mais uma Aqui tem mais uma Eu acredito que se eu colocar ela no sol Um lugar pega mais sol E pôr um pote maior, né Elas já estariam do tamanho daquela Daquela outra lá Aí aqui eu tenho mais Três, ó Tem duas aqui atrás E uma aqui Que brotou bem aqui embaixo Vou ter que pegar uma tesoura e cortar Deixar só Uma guia principal Deixando uma guia principal Ela desenvolve mais rápido Essa daqui tá com dois, ó Se eu tirar esse aqui E deixar só essa principal Ela vai se desenvolver mais rápido Então eu tenho essas Cinco aqui É, não é todas que vingam Vou mostrar aqui, ó Ó, aqui tinha Três Uma secou A outra tá secando E essa aqui tá Meia vida, vamos dizer Tá com Umas folhas queimadas Então tem essa aqui E as outras que não foram pra frente Eu Eu dispensei Mas relembrando como eu fiz Escolhi uns galhos Podei Coloquei Pode ser numa garrafa pet E depois eu coloquei Aqui eu tenho um aquário Que aí eu faço Tipo uma estufa Aí eu não preciso ficar Molhando direto Tem duas plantas carnívoras ali, ó Duas mudas A de lá já tá começando a A brotar Aí eu deixo aqui Que aí mantém a umidade E é mais fácil pra enraizar Você não precisa ficar molhando Molhando direto A própria umidade Se mantém lá dentro Aí esse foi o vídeo de hoje A pedido do inscrito Atualizando as estaqueias De frutos dos milagres Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Aí Deixa nos últimos vídeos Que foi postado Que é mais fácil eu ver Se posto num vídeo muito antigo Não aparece a notificação Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo